Olá vamos falar de investimentos então vamos trazer para vocês mais uma empresa para que possamos conhecer da sua situação financeira da sua situação econômica e conhecer também um pouquinho da sua história da sua trajetória e hoje vamos retratar aqui mais uma empresa do setor financeiro estamos falando aqui do Banco de Brasília S.A. também conhecido como BRB mas vamos contar toda essa história como que surgiu o Banco de Brasília e porque o BRB mas para retratar essa história aqui nós temos aqui a participação dos nossos inscritos que nos solicitaram a análise dessa empresa que trata-se aqui do Gilberto Viviani grande Gilberto Viviani muito obrigado pela sua participação muito obrigado por estar conosco aqui no canal também ao Amaury oi Amaury que bom ter você conosco também é um prazer poder lhe atender e também ao Gustavo Adolfo oi Gustavo um prazer ter você com a gente também Gustavo seja sempre bem-vindo mas caso vocês queiram outras empresas é fácil basta entrar aqui o canal Silas Degrafe e aproveita lá manda sua sugestão faça sua inscrição dá o like venha junto conosco construir e repartir conhecimentos e o importante de tudo o que que é na hora de fazer investimentos de comprar ações de alguma empresa entender um pouquinho o que que é essa empresa e principalmente saber como que está sua situação econômica e financeira mas todos esses conhecimentos a respeito da análise de um balanço de uma empresa você também pode ter através do nosso curso que já está disponível na plataforma da Hotmart inclusive tem aí na descrição o link lá para você acessar para poder também é conhecer um pouquinho mais a respeito da análise das demonstrações contábeis voltados para investimentos de uma forma bastante prática didática mas também caso queira participar de cursos cursos presenciais online aqui junto conosco também me manda uma mensagem tem WhatsApp aí o que está aparecendo para você me manda uma mensagem que eu te passo as informações de como que você faz para participar também dos cursos online né e o importante que que é é formar conhecimentos é construir conhecimentos para na hora de investir investir com consciência com sabedoria saber o que nós estamos fazendo mas vamos falar então um pouquinho do Banco de Brasília S.A. e como que tudo isso aqui surgiu começa lá no ano de 1964 na época lá da construção de Brasília e aí naturalmente que precisavam montar toda uma estrutura toda uma infraestrutura para que Brasília pudesse se desenvolver e aí naturalmente que um dos pilares dessa estrutura era justamente o setor financeiro então havia necessidade de ter um banco que fizesse a captação e aplicação de recursos justamente visando o desenvolvimento não só de Brasília mas de toda a sua região então começa lá em 1964 através de uma autorização do Banco Central que depois aí na sequência em 1966 aí o Banco de Brasília começou a atuar lá no começo era Banco Regional de Brasília o BRB né e aí então ele começa já na década de 70 a espalhar agências ali por toda a região para poder atender todo o crescimento né que Brasília estava tendo naquela época já no ano de 1986 aí sim aí que desaparece o Banco Regional de Brasília e passa a ser apenas Banco de Brasília S.A. porém mesmo com a troca de nome para Banco de Brasília o BRB permaneceu até hoje então hoje você vê o Banco de Brasília sempre está lá o BRB então é uma marca que colou e vai ficar pelo jeito pela eternidade aí associada ao Banco de Brasília e aí com isso o Banco de Brasília começou a se expandir não só em Brasília no Distrito Federal mas também para mais seis estados e consequentemente na década de 90 se transformou num banco múltiplo e a partir daí então começa a diversificar a sua atuação tanto é que dentro do Banco de Brasília a gente vai ter diversas empresas que são subsidiárias ou controladas pelo Banco de Brasília como cartões BRB corretora de seguro também nós temos lá uma empresa voltada para crédito financiamento e investimentos administradora de ativos enfim vai espalhando toda a sua atuação já no ano de 2020 aí o Banco de Brasília faz uma parceria com o Flamengo né tradicional clube brasileiro aqui que passou a ter o BRB estampado na sua camisa e a ideia desse patrocínio era justamente conquistar o público né que torce para o Flamengo através de serviços voltados a esse público com cartões de crédito e diversas outras operações voltados a esse público justamente para tentar um crescimento ainda maior do Banco de Brasília mas para que possamos conhecer como está a situação do Banco de Brasília trouxe para vocês aqui os balanços de 2019 2020 2021 e também as informações mais recentes do banco que ainda são do dia 30 de junho de 2022 então vamos através dos números entender o que é o Banco de Brasília então vamos aos números bem aqui estamos então com as demonstrações contábeis do Banco de Brasília S.A. e como falei para vocês trouxe aqui 2019 2020 2021 e também agora o primeiro semestre de 2022 já que até a gravação desse vídeo ainda não havia saído o balanço do terceiro trimestre de 2022 então vamos retratar aqui as informações mais recentes que temos a respeito do Banco de Brasília e o fato de termos aqui três exercícios é justamente que quando você tem uma base histórica maior você começa a entender melhor o funcionamento de uma empresa de um banco enfim de qualquer atividade então vamos começar aqui pelo ano de 2019 entendendo o que que é o Banco de Brasília através dos seus números é uma empresa que tem um patrimônio total de 17 bilhões de reais é o tamanho do Banco de Brasília 17 bilhões reais e como toda atividade financeira quase todos os bancos que a gente já retratou aqui vamos observar que grande parte desse valor ou quase que uma totalidade vai estar sempre aqui no ativo circulante no capital de giro o que que é esse ativo circulante é que dentro do balanço nós temos aqui dois grupos o ativo circulante que é o capital de giro que são os recursos que fazem a movimentação da empresa e temos o ativo não circulante que é considerado aqui como um capital fixo é como se fosse a estrutura de funcionamento do banco ser separado aqui em valores a receber de longo prazo investimentos que são participações em outras empresas geralmente né imobilizado que são toda toda a estrutura de funcionamento o imóvel as edificações móveis utensílios máquinas equipamentos computadores enfim tudo aquilo que faz parte da estrutura de funcionamento e o intangível que são é bem de natureza incorpora porém com valor econômico como é o caso de marcas patentes relacionamentos com clientes ágil na aquisição de empresas etc mas enfim no banco que nós temos aqui o valor mais representativo no capital de giro que totalizava em 2019 16 bilhões 841 milhões de reais 98,7 por cento de representatividade sobretudo patrimônio desse valor aqui no caso dos bancos que nós temos o dinheiro que o banco tem caixa na no final do exercício 562 milhões de reais que estava ali disponível ainda para fazer operações e os chamados ativos financeiros que são os recursos que o banco tem que estão girando no mercado através de empréstimos é para outros clientes enfim o dinheiro que empresa ou que o banco é coloca no mercado para obter a sua receita que é através das taxas e dos juros que o banco cobra que é disso que o banco vive já para 2020 o patrimônio do banco pula para 25 bilhões 496 milhões e o capital de giro vai para 25 bilhões e 76 milhões 98,4 por cento a participação aumenta o volume de dinheiro em caixa 2 bilhões 973 e aumenta também os ativos financeiros 20 bilhões 142 milhões de reais já para 2021 o banco aumenta o seu tamanho 31 bilhões 751 milhões e a hora que ocorre esse aumento aqui no capital de giro que vai para 31 322 diminui o volume de dinheiro em caixa 657 milhões fechando em 2021 com 657 milhões e aumenta aqui os ativos financeiros que vão para 27 bilhões 850 milhões reais essa queda de dinheiro em caixa que ela também não pode ser considerada com um fato grave para até porque porque quando o banco que ele faz ele não ganha dinheiro com dinheiro em caixa ele ganha dinheiro com esse dinheiro circulando então quer dizer quanto menos dinheiro ele tiver aqui claro que tem que ter uma margem de segurança mas quanto menos dinheiro aqui é mais recursos estão girando né buscando a formação da receita do banco já em 2022 aí o que ocorre o banco vai para 37 bilhões 444 milhões e aí nós temos aqui um capital de giro com 36 bilhões e 50 com 96,3 por cento de representatividade aumenta novamente o volume de dinheiro em caixa vai para 5 bilhões 508 e aqui praticamente uma estabilidade é no nos ativos financeiros né no dinheiro está circulando 27 bilhões 836 milhões então repara que ele vem mantendo aqui uma regularidade com capital de giro de 97 98,4 98,6 96,3 caiu um pouquinho agora nesse primeiro semestre de 2022 e mostrando aqui também que o banco ele vem ampliando a sua participação naturalmente que o banco para trabalhar ele tem que ter dinheiro e o dinheiro ele é posto através do patrimônio níquilo através do capital foi investido no banco e além desse dinheiro o banco também utiliza os capitais de terceiros para poder ganhar dinheiro com base no capital de terceiros e como que funciona isso quando você abre uma conta no banco e deposita um valor você passa a ser uma dívida para o banco banco tem uma dívida com você que a hora que você quiser sacar seu dinheiro o banco vai ter que lhe pagar e essa dívida fica registrada aqui como passivos financeiros então o que o banco faz ele pega dinheiro dos seus clientes através de passivos financeiros e aplica em outros clientes através dos ativos financeiros e a diferença entre o que ele paga para você depositar no dinheiro lá para você aplicar o dinheiro no banco e o que ele ganha emprestando esse dinheiro gera a receita da intermediação financeira portanto quanto mais dinheiro ele entra aqui mais dinheiro o banco tem para poder movimentar então no caso do banco ele fecha aqui com uma dívida total de 15 bilhões 148 milhões 88,8% que no primeiro momento é assustador mas entendendo o funcionamento do banco nós vamos observar que grande parte é aqui nesse passivo financeiro então é uma dívida que é normal dentro da atividade financeira já em 2020 aí o banco ele fecha com 23 bilhões de dívida 91,7% só que desses 23 bilhões 20 bilhões 597 são os passeios financeiros em 2021 a dívida aumenta para 29 bilhões 262 e o passeio financeiro 25 bilhões 586 milhões e fechando agora em junho de 2022 35 bilhões é a dívida do banco só que 34,261 é passeio financeiro então é uma dívida que não é assustadora claro que ela vem aqui ó 88, 91, 92, 93 ela vem crescendo só que esse crescimento ele se dá onde? se dá justamente aqui no passeio financeiro que vai movimentar esse ativo financeiro então é o dinheiro que entra no caixa e que esse dinheiro ele tem que ser aplicado em outros clientes naturalmente que o banco ele tem que ter os cuidados na hora de fazer esses empréstimos para não ter inadimplência que daí vai ser considerado ali como uma despesa do banco através das provisões que ele terá que criar já em termos de resultados em 2019 o banco gerou uma receita de 3,101 bilhões em 2020 ano da pandemia essa receita caiu um pouquinho para 2,827 bilhões em 2021 a receita volta lá para a faixa dos 3,356 bilhões e agora em seis meses do ano de 2022 já acumula 2,612 bilhões o que nos projeta uma receita de pelo menos 5,2 bilhões então seria uma receita fantástica para o banco comparado com os exercícios anteriores mas mais importante do que a receita é o resultado que o banco gera no ano de 2019 um lucro de 417 milhões em 2021 lucro de 349 milhões porém em 2021 o banco fecha com prejuízo de 407 milhões então vejo que mesmo com esse crescimento aqui da receita o que o banco fez? ele reportou aqui dentro das despesas operacionais as provisões das quais eu acabei de falar a provisão ali para perdas que possam ocorrer na sequência então com isso o banco fecha com prejuízo porém agora em 2022 já volta a gerar lucro com 208 milhões em seis meses projetando aí pelo menos 420 milhões de lucro para 2022 olhando agora os demais indicadores que eu não trago dos bancos geralmente eu não apresento aqui liquidez, endividamento, rentabilidade até porque o banco não estaria sujito a esses indicadores visto que o endividamento do banco geralmente é alto como todos os bancos a questão da liquidez o banco tem que ter recursos para fazer frente caso os clientes queiram sacar o seu dinheiro e assim por diante mas vamos analisar aqui a questão das ações do banco quanto que vale uma ação do Banco do Brasília? R$ 6,71 porém essa ação está sendo comercializada por R$ 18,26 o que nos dá um PVP preço por valor patrimonial de R$ 2,72 isso quer dizer que as ações do Banco do Brasília estão com ajo de 172% lucro por ação com base nos últimos 12 meses vem apresentando um lucro de R$ 1,54 por ação o que dá uma rentabilidade de 8,43% portanto se você comprar ações do Banco do Brasília pagando R$ 18,26 que é o valor de mercado e o banco continuar gerando 1,54 de lucro por ação você terá um ganho de 8,43% dividendos por ação o banco agora em 2022 já distribuiu a título de dividendos R$ 1,03 e o preço barra lucro que é o PIL fecha em 11,88 isso quer dizer, ao comprar ações do Banco do Brasília você vai levar aproximadamente 12 anos para ter o retorno do seu investimento através dos lucros gerados pelo banco temos aqui também o free float e esse aqui que é o problema do banco 2,01% das ações ordinárias apenas 2% das ações do banco estão sendo negociadas no mercado então esse índice muito baixo de free float ele faz com que a ação seja mais difícil de comercialização porque tem um volume muito baixo de ações que estão girando no mercado então se você tem ações e pretende vender você vai ter mais dificuldade se você pretende comprar também terá mais dificuldade em comprar ações do Banco do Brasília porque são poucas as ações que estão sendo negociadas na bolsa apenas 2% e fecho ali também trazendo o índice da Basileia que no caso dos bancos ele também é avaliado que vai medir a segurança que o banco oferece o índice da Basileia está em 15,9% o que está acima da média que ele tem que ser no mínimo acima de 8% então está aqui o do banco então ele mostrando aqui uma segurança através do índice da Basileia mas também trago para vocês aqui esse gráfico mostrando aqui o comportamento do valor das ações do Banco do Brasília nos últimos 5 anos naturalmente que é um banco que ele vai ter poucas oscilações você não vai ver ali grandes flutuações até porque porque é uma ação que ela não é muito negociada não tem um volume grande de compra e venda então ela vem ali desde 2017 na faixa de 3,50 vai subindo gradativamente até 7 reais ali no ano de 2020 aí depois aí tem aquele pico ali que ela chega ali a valer até 97 reais isso no comecinho de 2021 essa flutuação toda através das pesquisas que eu realizei não encontrei uma razão para essa essa elevação do valor das ações mas enfim ela sobe e daí na sequência ela já volta a cair e aí você vai vendo ali que ela vem em uma queda gradativa constante desde o ano lá de 2021 chegando ali em 2022 com 27, 28 reais e aí ela continua ali todo o processo de queda lenta e gradualmente mas ela vem sempre no processo de queda culminando com uma cotação de 18 reais e 26 centavos cada ação no último dia 28 de outubro quando nós obtivemos as informações para a gravação desse vídeo naturalmente que como eu falei para vocês devido ao baixo free float da empresa é uma ação que ela não é não tem facilidade de negociação razão pela qual ela vem mantendo uma estabilidade sem altos e baixos então por aqui você viu quando que a ação do Banco de Brasília teve o maior valor quando que ela tem o menor valor quando teve e como que vem se comportando o valor das ações do Banco de Brasília tá então mais uma empresa analisada Banco de Brasília S.A. e fica aqui o meu agradecimento ao Gilberto Viviane ao Amauri e também ao Gustavo Adolfo que sugeriram a análise do Banco de Brasília e quero aproveitar aqui e mandar um grande abraço para todo o pessoal aí do Distrito Federal que sempre está também junto conosco aqui no canal Silas Degrafe a quem eu agradeço, agradeço a todo mundo aí pelo incentivo, pela participação e caso você tenha mais informações a respeito do Banco de Brasília manda mensagem aqui também contribuindo com as suas informações para que a gente possa levar mais conhecimentos ainda para todo mundo que pretende ou já investe em ações e o importante é justamente isso na hora de você fazer seus investimentos a gente tem que ter conhecimento, tem que ter consciência fazer investimento de forma segura já que estamos envolvidos aqui em investimentos de risco então o que nós temos que fazer através do conhecimento através das informações diminuir o risco na hora de fazer os nossos investimentos e consequentemente também ampliar as possibilidades de ganho que é o que nós desejamos aqui ao investir estamos construindo esse patrimônio e esse patrimônio serve para quê? para que lá na frente a gente possa ter uma vida melhor uma vida mais digna que é o que todos nós merecemos dito isso, bons investimentos para vocês!